Fala pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui hoje, Toro Diesel, Ponta Diesel, Renegate Diesel, acendendo a luz lá no painel, dando mensagem, vela aquecedora, verificar, onde que estava o problema. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês, certo? E explicar um pouco sobre ela também aí, vamos lá. Bem objetivo, a causa do problema era essa peça aqui que está na minha mão, essa aqui é a vela aquecedora do diesel, certo? Qual que é a função dela? A função dela é aquecer a câmara de combustão lá dentro da câmara de combustão para o veículo entrar em funcionamento, certo? Como é que ela funciona? Ela recebe um aterramento através dessa rosca aqui, ó, que ela é parafusada no cabeçote e aqui ela recebe uma tensão de 12 volts e a ponta dela aquece muito, fica até vermelha, tem o vídeo aí no canal testando, tem na tela final aqui do vídeo também, ela esquenta muito mesmo, igual a resistência de chuveiro, esquenta muito, fica até vermelha. Quando ela queima, ela deixa de aquecer, entendeu? O carro pega na partida, quando ela queima só um, entendeu? Igual nesse caso eu já troquei, certo? Era do primeiro cilindro, ela fica localizada aqui, eu vou mostrar para vocês, eu tirei a tampa do motor que é só puxar, né? Que ela tem uns encaixes, tem quatro encaixezinhos, ela fica aqui, ó. É aquele soquetinho marrom ali, ó, o soquete dela, ela vai encaixada lá em baixo, certo? Olha para vocês, ó, ligar a luz, olha lá, ela vai encaixada lá em baixo, ela vai rosqueada e a ponta dela vai lá na câmara de combustão, entendeu? Ela é comprida, vai rosqueada no cabeçote, para você trocar ela bem tranquilo. Você vai puxar aquele marronzinho ali para cima, certo? Um pouquinho engarrado, você enfia a fenda, vai com cuidado, quer resseca, quebra, entendeu? E aqui, ó, você vai ter que ter um soquete nove milímetros comprido, porque a ponta dela aqui, você pode ver, ó, tem que ser um soquetinho comprido, se encaixar ela. Soltou ela, só puxar para cima, ela sai tranquilamente, certo? Se o teu carro está dando essa mensagem aí, verificar a vela aquecedora no painel, vai lá, dá uma olhada, entendeu? Desencaixa ela, encaixa, vê se não é mau contato. Se não for mau contato, você vai lá, tira ela, testa na morsa. Tem vídeo testando aí na tela final, só colocar o negativo aqui, encostar um positivo aqui em cima, ela tem que vermelhar a ponta. Será não vermelhar, porque ela está queimada, ela já está queimada. Esse aqui eu troquei, solucionou o problema. Mais uma coisa que eu vou falar nesse vídeo, esqueci de comentar com vocês. Estou aqui com o código dela, certo? E falar sobre o módulo também dela, beleza? Lembrando, Toro Diesel, Renegade Diesel, Contas Diesel, a mesma vela aquecedora. Você pode observar a fabricante dela aqui, o Solerno vai focar, porque é muito pequenininho escrito aqui. O fabricante dela aqui é Bosch, entendeu? Olha lá, focou. O fabricante dela é Bosch, Mopar, certo? E o código dela está aqui, olha. Estou com a caixinha original Fiat, que o cara pegou lá na Fiat. Tá aí, ó. 6809, o código dela é para vocês, nem vou falar não, porque não estender mais, beleza? Vocês pegam lá na Fiat lá, que resolve o problema. Outro detalhe, ela tem um módulo aquecedor, certo? O que é esse módulo aquecedor? Deixa eu ligar a luz. Esse módulo aqui que está na minha mão. CFPT aqui, ó. Fiat Powertrain, Bosch, 12 volts, 4C, YL, 4 cilindros. O que é esse módulo aquecedor faz? Ele recebe a tensão da central, certo? Ele recebe de um fusível e manda a corrente, ó. Pode observar o chicote dele ele saindo, ó. Corrente nos fios muito grossos, que é esses aqui. E esses fios terminam aqui na vela aquecedora. Então, esse módulo também pode acontecer de queimar, entendeu? Então, vocês ficam atentos aí. Quando você passa o scanner, igual eu passei aqui, deu apenas vela aquecedora, cilindro 1. Então, geralmente, a medida, às vezes, é só a vela aquecedora. Agora, se você pegar que nenhuma está acendendo, o módulo não está comunicando, aí, provavelmente, pode ser o módulo do aquecedor, beleza? Esse módulo dá pouco problema. Dá mais problema é nas velas aquecedoras. Mas, esse módulo na linha forte também queimava, entendeu? No Fiesta, pode acontecer também. E o carro flex também tem esse módulo para aquecer o combustível. O carro que não tem um tanquinho, beleza? Vou ficando por aqui. Espero ter ajudado vocês aí. Se eu lembrar de algum metal, eu deixei aí. Se inscreva no nosso curso online de mecânica também. Grande abraço a todos aí. Valeu, galera!